Meu primeiro voo de avião, o que eu preciso fazer, o que eu preciso organizar para esse momento que é inesquecível. Se tu ainda não me conhece, eu sou Joyce Rodzinski. Eu sou Emmanuel Balduino. E aqui no Dicas de Viagem e Companhia a gente compartilhou um pouquinho das nossas viagens. Então se tu curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal e se esse vídeo te ajudar, não esquece, deixa o like pra gente. Bom, a primeira viagem de avião é inesquecível, né gente? Eu nunca vou me esquecer. Minha primeira viagem de avião foi de webjet. Me conta nos comentários se tu conhece essa empresa aérea que já não existe mais. A minha também foi e foi aquelas passagens baratinhas de um real. Que existia, não existe mais também. Só que eu tenho um detalhe, eu achava... Talvez seja até por isso que nenhum exista mais a companhia. É verdade. Inclusive eu achava na minha cabeça inocente, quando tu tava lá no avião, tu podia abrir a janela. Ou seja, não gente, não dá pra abrir a janela, primeiro ponto. Não dá pra abrir a janela. Dá pra abrir a cortininha só pra que tu possa ver o que tá acontecendo, mas tem um acrílico ali, um vidro. Essa pessoa tinha vinte e poucos anos, eu achava isso. Talvez tu também ache. Como é que a gente vai saber se a gente nunca andou? É verdade. Bom, a primeira coisa que tu precisa se preocupar antes de sair de casa, inclusive já temos experiência nisso também, é conferir se teu documento de identidade tá na tua carteira, tá na tua bolsa, porque esse senhor aqui já chegou no aeroporto e se deu conta que tava sem documento. Então preste atenção, verifique se você tá com todos os documentos necessários pra fazer a sua viagem, se for uma viagem internacional, passaporte, enfim, todos os documentos pra não ter nenhuma dor de cabeça. Outro ponto muito importante é, observe o horário do seu voo. Qual o horário de partida? Caso você tenha que despachar bagagem, o recomendado é que em voos nacionais você tenha duas horas de antecedência, a hora da partida, e em caso de voos internacionais, no mínimo três horas. Mas saia antes, porque se vai ser a sua primeira vez no aeroporto, melhor chegar antes e ficar tranquilo, sabendo que vai chegar no horário, porque ninguém quer perder voo, né? Sim. A próxima dica é, antes de chegar no aeroporto, observe qual é o terminal do aeroporto. A gente tá aqui no aeroporto de Porto Alegre, que só tem um terminal, só que talvez no aeroporto que tu vá pegar o teu voo tenha mais de um terminal, como o exemplo de Guarulhos. Sim, que tem três no total. Então tu tem que entender antes, coloca lá no Google, procura teu voo e descobre qual é o terminal de onde sai o teu voo, a companhia aérea que tu vai. E uma dica bem importante, o Google tá aí com muita informação e perguntar pra companhia aérea, pra um amigo, perguntar aqui nos comentários do vídeo, não custa nada. Melhor se informar antes do que ter uma dor de cabeça depois, né? Isso aí. Agora a gente tá aqui na frente do embarque da Azul, que é a empresa que a gente vai, e existem três formas de tu conseguir embarcar com a passagem. Primeiro, no celular, a empresa, todas as empresas aceitam QR Code, tu já recebe antes, né, por e-mail. Também vai ter os totens que a gente vai mostrar agora, que a gente vai imprimir a nossa. Ou então, tu pode também ir até o balcão do check-in e pegar a tua passagem aérea. Tem as três opções, sempre tem funcionário da companhia aérea, né? Sim, na frente. Então, se tu tiver dúvida, pergunta. Não tem problema nenhum, pergunta, porque ter dúvida é super normal. E normalmente, pelo menos ultimamente, eles preferem que você faça o check-in ali na frente, antes de ir lá pra... Nos totens, né? Isso, nos totens. Antes de ir pro funcionário. E se tiver alguma dúvida, vai ter alguém ali pra te ajudar. Próximo passo é, tu vai despachar a mala ou tu vai aqui com a mala de mão. Observa, se tu for levar a mala de mão, o máximo são 10 quilos e tem dimensões, então confere antes pra também não ter problema. E se tu vai levar uma mala despachada, daí tu precisa entrar na fila pra deixar a tua mala lá. O máximo são 23 quilos. E também observa se a tua passagem tem bagagem inclusa. Ah, sim. Ou se tu vai ter que pagar a parte. Geralmente, ultimamente, tem que pagar a parte, né? Isso, é. Normalmente as tarifas agora, o que tem é mala de mão. E daí tem as tarifas, vamos supor, tarifa promo, tarifa basic, tarifa plus. E daí vai ter a mala inclusa, vai ter a reserva de assento, porque agora tudo é vendido separadamente. Então agora a gente tá chegando aqui nos totens, a gente vai imprimir a nossa passagem aérea. Então, o aplicativo aqui já tem algumas informações, ok? Vou clicar aqui em cartão de embarque, ele já tá falando até o portão. Ele vai abrir o QR Code. E esse QR Code aqui a gente vai usar pra imprimir a etiqueta. Olha aqui. Oi. Você me deu? Acho que não. Deu? Não, não deu. Eu tinha que ter colocado mais pra cima. Ó, tá validando. Reserva encontrada. Ó, daí agora tá imprimindo a etiqueta da bagagem. Você já tinha colocado que era 1? Sim. Ó. É, não precisa, no caso. Ó, finaliza. Ele vai finalizar sozinho. Finalizou. Ó, tem que colar a etiqueta da bagagem, seguindo passo a passo. E daí tu tem que se dirigir ao balcão pra despachar. Se tiver dúvida, pergunta. Ó, daí a gente tá aqui, onde ficam os visores da companhia aérea, que é onde tem os balcões pra despachar, então, a mala. Lá em cima tá, ó, os voos, a previsão. Bom dia. Bom, então agora a gente já despachou a nossa bagagem, agora a gente vai pra área de embarque. Tem que observar que pode ter mais de um embarque. Pode ter um embarque internacional, vai depender da tua viagem. E tem um embarque de voos nacionais, que muitas vezes tá escrito embarque doméstico. Então, embarque doméstico quer dizer que é um voo pra aqui pro Brasil mesmo. Que nem a gente tem de Porto Alegre para Guarulhos. Isso aí. Né, então vamos para o embarque doméstico. E daí no embarque tu vai ter que apresentar o QR Code, a tua passagem impressa, pra te poder entrar. E depois a gente vai passar pela segurança. A gente vai mostrar isso também. A gente vai passar por aí. Normalmente, eu não sei, o aeroporto que você vai embarcar. Tem lojas, tem farmácia, tem banca de revista bastante. Aqui é um lugar que ainda tem, né, banca de revista de livro. Mas tem lotérica. É, lotérica, caixa eletrônico, tem uma praça de alimentação. Então, dá pra ficar um pouquinho de pré-embarque. Mas cuida pra não ficar muito tempo fora. É, eu sou do time que tu chega no aeroporto e não vai pra sala de embarque. É, a gente sempre vai direto pra sala de embarque. Porque, às vezes, tá com muito fluxo de voo. E a parte da segurança, às vezes, pode lotar. Então, vai acabar perdendo um tempinho ali pra passar na parte da segurança. Que é detector de metal, enfim. Eles passam a tua bagagem dentro de uma esteira que tem um scanner. Pra ver se você não tá levando nenhum item que é proibido. Então, confere. Tem sempre, na hora que você faz o check-in, a informação do que não pode levar. Então, não pode levar água. Não pode levar itens cortantes. Não pode levar itens perigosos. Tem sempre uma lista com vários itens que são proibidos, tá? Ó, o que eu falei sobre embarque doméstico. Ao invés de tá, sei lá, embarque nacional, tá embarque doméstico. Ó, daí agora a gente vai entrar na fila da segurança. Que é isso aqui. É, daí foi o que eu comentei antes. Às vezes, isso aqui tá... Foi o que eu comentei antes. Às vezes, essa fila aqui tá lotada. E demora um pouco. Ok. E daí, se tu tiver com coisas no bolso, por exemplo, tira. Porque tu vai ter que colocar na bandeja pra passar no raio-x. Notebook, às vezes, eles pedem pra tirar de dentro da mochila. Vai defender. Geralmente, pede pra tirar, né? Aqui. Sim. E daí? Itens metálicos, então... Cinto, daqui a pouco, tem que tirar. Mas não precisa tirar o calçado aqui. E daí tu vai passar pelo raio-x também, né? Tipo, um portalzinho, assim. E daí, se tu tiver alguma coisa ainda, sei lá, cinto, alguma coisa, ele vai te falar. Tem que tirar também. Então, agora, chegando a saber... Vamos passar ali. Lá no raio-x a gente não pode ficar gravando, mas o raio-x é basicamente isso aqui, ó. Nessa esteira vai passar as bagagens e a gente passa por esses arcos que tem ali, ó. E daí, se tiver alguma coisa, eles vão falar pra te voltar e tirar. Mas é isso o raio-x, então. Ó. A esteira e o arco por onde a gente passa. E aí, partiu, Emanuel? Partiu. Outras dicas importantes. Na passagem, sempre vai constar, nem sempre. Às vezes não consta indo ao portão de embarque. Mas é importante que você também confira nas telas que tem no aeroporto, porque pode acontecer desse portão mudar. Porque, sei lá, teve algum reajuste ali de logística e eles falarem que é o portão 30 e daqui a pouco vai dar pro portão 40. Então, são essas telas aqui, ó. Fica sempre de olho. Porque se o portão mudar, tu vai ter que pegar essas coisas e ir pro próximo portão onde tá constando ali. Via de regra não muda, né? Mas pode acontecer. A gente aconteceu umas duas vezes, eu acho. E daí, agora que tu já está aqui no aeroporto, agora tu pode ficar mais calmo se localizar na área de embarque, né? Se localizar, porque aqui tu já vai pro teu portão e já vai estar dentro do avião quando chegar a hora. Outra... Desculpa. Outra dica que é importante cuidar. Por exemplo, aqui o aeroporto de Porto Alegre, ele é meio comprido. E daí, uma parte é da TAM, outra parte é da Azul e da Gol. E às vezes tu tá numa ponta e até chegar na outra ponta caminhando leva uns 5 minutos. Né? Guarulhos, que é muito maior, às vezes leva 10 minutos. Então, se programa. E na tela, acho que a gente podia mostrar aqui. Ah, é. Aqui tá melhor de ver, peraí. Na tela, tem algumas informações. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é o horário do voo. Companhia aérea, o número do voo, isso sempre tem na passagem, né? Que são duas letras com três ou quatro números. Normalmente, o voo doméstico são quatro dígitos. Aqui o destino. E aqui tem essas informações, elas vão mudando. Então, o voo, como esse voo aqui que tá bem embaixo é meio de 25, ele ainda não tá no status de confirmado. Ó, ele tá no horário, mas tá estimado. A gente já tem aqui pra cima, ó, confirmado. Então, tá ok, esse voo vai sair mesmo. Aqui em cima, portão aberto. Tá em inglês agora, mas fica mudando, tá, gente? É, ele fica mudando, fica em português também. E mais pra cima, diz ali, ó, proceed to gate, que vai ser, ó, embarque próximo. E tem um lá em cima que já tá, ó, embarque encerrado. Que daí, se tu não embarcou nesse, teu voo aí, tu já era. E daí, aqueles lá já tem portão, ó, aqueles lá de cima. Já tem o número que você vai ter aqui. Esses aqui embaixo, como falta muito tempo, ainda não tem o portão, é normal. Isso. E, como a gente chegou com bastante antecedência nesse voo pra gravar esse vídeo pra ti, não esquece, deixa o like aqui pra gente. A gente vai aproveitar a sala VIP agora aqui de Porto Alegre. Inclusive, tem um vídeo sobre a sala VIP, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. E agora eu quero saber de que time que tu é. Tu é do time que tá tranquilo, tá emocionado, tá achando maravilhoso saber que eu vou voar. Ou tu é do time que tá morrendo de medo. A primeira vez que eu viajei, eu tava excitada. Não tava com medo. Mas depois o medo veio, né, gente? Eu sou uma pessoa medrosa já, o Emanuel? Não, eu gostei, eu não lembro. Na verdade, faz tempinho. Mas eu quero saber de ti, qual é o sentimento que tu tá nesse momento. Me conta aqui nos comentários. E escreve aqui embaixo também qual vai ser o destino. Isso, mas eu quero saber se tu daqui a pouco já voa, tá vendo esse vídeo, porque faz muito tempo que não voou. Qual foi a tua sensação? Eu vou dizer que no meu primeiro voo eu não senti tanto medo. Eu tava curtindo o momento. Depois eu descobri que eu tinha medo. Foi legal. Então a gente volta agora do portão de embarque. Então aqui perto dos portões de embarque vão ter placas dizendo de tal número até tal número. E os outros números de portões. Então agora a gente vai procurar o nosso. Sempre tem lojas assim como essa que parece Dutch Free, mas não é. Então não te emociona. Porque não é exatamente barato. Mas tem vários produtos que não tem pra vender fora daqui, né? Sim, sim. Mas não é Dutch Free, não é Baratex. Vou imaginar também que mesmo que fosse Dutch Free, não ia ser Baratex com a aportação do dólar que a gente tá no momento. É, free shopping mesmo, é somente dentro da área de embarque internacional. Que aqui no aeroporto de Porto Alegre tem, mas é bem pequeno, né? E daí, claro, aeroportos maiores tem Dutch Free maiores também. Então vamos procurar o nosso portão de embarque agora. E daí quando tu chegar no teu portão de embarque, uma coisa que tu tem que observar na tua passagem é qual é o grupo do teu assento. Porque não entra todo mundo junto, então é por grupos. Então só se levanta e vai pra fila quando chamarem o teu grupo. Isso aí, depois a gente pode mostrar ali na nossa passagem qual grupo que tá marcando. E eu falei de grupo, mas pode ser sessão também. Não sei se vai focar, qualquer coisa o Emanuel deixa o print. Mas a nossa sessão é a D. Mas pode ser sessão ou pode ser grupo, né? Acho que depende da companhia aérea. É que o que que acontece, eu tenho status diamante no azul. Daí tá no sessão D. E eu? Tu tá no 3. Ó, deixa eu mostrar como é que é. São essas plaquinhas que ficam aqui, ó. Sessão 3, sessão 1 e 2 e sessão D. Pode acontecer de daqui a pouco a tua sessão não tá aparecendo aqui, mas depois eles vão lá e trocam a sessão. Ah, sim, eles viram a plaquinha, né? E muda de acordo com a companhia. Se eu não me engano, é grupo a palavra, não é sessão. Então agora a gente vai pro nosso portão de embarque que tá lá, ó. É o R-103? É o R-103. É o R-103, que é aqui no finalzinho do aeroporto de Porto Alegre. A criança é. Diamante! Deu ali a agudinha. Bom dia. Bom dia, meu. Bom dia. Vou documentar vocês, por favor. Obrigado. Obrigada. Então agora já passamos pelo portão de embarque, já bipamos a passagem e vamos entrar no avião. Pode acontecer, aqui a gente vai entrar direto, ó, num túnel, mas pode acontecer de tu ter que pegar um ônibus e ir até o avião, né? Mas é tudo sempre bem sinalizado. É, eles vão te falar. Se por acaso tu tiver que pegar um avião, um avião, não, é, tu vai pegar um avião. Se tiver que pegar um ônibus, tu vai passar, bipar e vai sair no portão e já vai tá um ônibus te esperando e o ônibus vai te deixar na porta do avião. Então não tem galho. Então pra colocar o cinto, esse aqui é o primeiro é um pouco diferente, mas aqui, ó, é só encaixar. Puxa essa parte aqui pra ajustar e pra abrir é só levantar essa tampinha. Então é só encaixar aqui, puxar essa parte aqui pra ajustar e pra abrir é só levantar a tampinha e ele vai abrir. A gente é devido ficar de cinto do ponteiro, né? É, não tem porque tem um aviso, né, de desatar o cinto, mas liberou o aviso só se precisar ir no banheiro, senão fica com... Segurança, porque pode ter problemas. Sim. E nessa parte aqui a Joyce me lembrou de gravar a cena pra gente narrar depois. Esses botões que tem aqui em cima no console do avião, esse botão é pra que a gente possa chamar o comissário de bordo, ok? Então daí aperta ele se você precisar de ajuda. Nesse botão você pode ligar a luz de leitura. A aeronave tem luzes, mas às vezes eles desligam durante o voo, então você pode ligar a sua luz individual. E esse daqui é o controle de saída de ar. Então se estiver com calor, com frio, pode abrir e fechar. Aqui é o sinal de atar cintos. Então se ele estiver ligado tem que estar com o cinto afivelado. Olha a janela que eu falei antes. Não tem nada que abra aqui, né gente? É só um plásticozinho, ó, que fecha. E vê que pode levantar. Pra ver lá... A minha janela tá meio embaçada. Vamos ver se quando a gente decolar ela desembaça um pouco. Tá bem frio aqui. Ah. Vamos lá. E às vezes daí eles vão falando fecha, porque dependendo do horário tá muito claro. E pega muito só, daí os comissários pedem pra fechar. Mas via de regra tu faz o que tu quiser. E como a gente tá na fileira 1, não dá pra colocar nada aqui nos pés, ó. Tem que deixar livre. Mas via de regra, mochilas e sacolas vão sempre do que os pés embaixo do banco da frente. Como a gente não pode... Tem que ser colocado lá em cima, no bagageiro, inclusive as malas de mão, né? Tem que ser colocado lá em cima, no bagageiro, inclusive as malas de mão, né? Tem que ser colocado lá em cima, no bagageiro, inclusive as malas de mão, né? E agora iniciou, então, o serviço de bordo, que na Azul é bem generoso, né, Manuão? E eles? Na Azul é bem generoso. Então as opções desse voo... São basicamente snacks. É, snacks. Polvilho, a balinha tradicional deles, que é um aviãozinho, e bolo de laranja. E nesse voo tinha suco e água. E às vezes muda, às vezes tem amendoim, às vezes tem curtas mudando. Vai mudando. Mas depende muito de companhia aérea para companhia aérea e eu até me admiro de ter um voo tão curto, né? Porque a gente acabou de decolar, só falta uma hora e duas. E agora eles passaram oferecendo um cafezinho. Café eu peguei. E tô aqui, ó, administrando... Tô muito claro. Administrando meu medo aqui com um cafezinho. Tchau, obrigada. E chegamos em Guarulho. Aqui tu desembarca, pelo menos aqui na Azul, direto, numa escadinha. E já entra no terminal do aeroporto. Isso vai depender muito de aeroporto para aeroporto. Tem aeroporto que tu desce naquele mesmo túnel que tu entrou, que a gente entrou em Porto Alegre. Tem uns que tu desce, pega o ônibus e vai até o terminal. E esse aqui a gente desceu e tá caminhando mesmo, ó, até o terminal. Então aqui tu pode ver os aviões, toda a função do aeroporto. Então desembarcou do avião, tu precisa verificar. Se tu tiver mala despachada, tem que verificar qual é a esteira, onde vão estar tuas malas. Falei, mano, eu já pegou nossa mala aqui, ó, enquanto eu fui no banheiro. Mas via de regra tem um painel assim, ó. Então vai ter um painel assim, mostrando qual é a esteira onde vai estar saindo a mala do voo que tu chegou. Ou vão ter televisões no próprio meio ali das esteiras, falando qual é a esteira correta. Lembrando que se teu voo tem conexão, ou seja, tu vai pegar um outro voo. Chegou em Guarulhos e vai para o Nordeste, por exemplo. Via de regra tu não pega a tua mala, tu vai direto para o próximo portão de embarque. Então se informa, quando tu tiver conexão, quando tu for entregar a tua mala no teu aeroporto de origem, pergunta onde é que eu pego a minha mala. Mas via de regra, se o voo é doméstico, ou seja, aqui dentro do Brasil, tu pega a mala só no teu destino final. Se for internacional, daí tem que confirmar na hora que tu for despachar tuas malas. E uma coisa que a gente lembrou agora é que, eventualmente, quando a gente está para embarcar no avião, eles pedem para despachar as bagagens de mão, porque não tem espaço para todo mundo colocar suas malas. Nesse caso, pergunta também onde tu vai pegar a tua mala, caso tu vá fazer conexão, porque a gente nunca passou por isso, né? Sim. Então a gente sempre está com a nossa mala de mão ali agarrada, e nossa, a gente está no despacho. Então tem que verificar isso também. Mas era isso, se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E se for voo tranquilo, né? Foi bem, tranquilo. Graças de Deus. Não esquece, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e se tu achou legal, se te ajudou de alguma forma, porque nos ajuda demais aqui no YouTube. É importante, né? Clica aí embaixo. E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para te assistir, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.